O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Com muito orgulho e também com um grande entusiasmo que a gente anuncia junto com o Marcelo e também com a Maria, a venda dos adesivos da Fundação Rebello. Eu vou conversar justamente com o Marcelo e também com a Maria sobre a Fundação. Marcelo, manter a história e colaborar com a arte tapense é um dos objetivos da Fundação Rebello? Isso, Kevin. Quem conheceu o pai sabe da riqueza da vida dele junto à arte, à comunidade tapense. A gente quer tentar levar adiante esse legado dele. Mas além disso, além de incentivar a cultura, também preservar o acervo do Silvio com as peças e com o ateliê também. Isso, nós temos algumas peças lá guardadas que ficaram que a gente vai futuramente pôr na Fundação para visitação. E vocês têm o objetivo justamente de abrir a visitação do ateliê e também a gente anunciou há pouco tempo sobre uma reforma lá no ateliê. Isso, como eu te falei, essa placa foi o marco inicial. Agora a gente vai começar a fazer essa reforma para possibilitar a visitação em pequenos grupos. Como é que é o teu sentimento em poder colaborar com a Fundação e manter viva a história? É um sentimento forte, porque a gente vai fazer o que puder. A gente vai dar o que a gente puder dar para que isso toque adiante para o legado que ele nos deixou não se apagar. E para mostrar para as futuras gerações a arte do Rebello, a arte da nossa cidade, que envolve a Lagoa, que envolve os projetos culturais que ainda vão surgir. O Silvio é um grande incentivador da cultura de Itapes, inclusive com a criação de projetos como o Pequeno Artista e alguns outros projetos para crianças. Sempre foi. Bem antes do Pequeno Artista, eu me lembro, eu era guria. Sim, a Expo Arte. As professoras levavam a gurizada lá em casa. Ele dava oficinas de arte, pequenas oficinas de arte com professoras aqui. Então, é isso que a gente não quer que se apague. Marcelo, tu continua com a arte, agora também como tatuador, mas preserva sempre a arte. Como é que é teu sentimento em colaborar com a fundação? É não deixar a ideia do pai morrer, né? Não levar adiante o que a gente aprendeu desde pequeno, olhando ele trabalhando, sabe? Sempre na volta dele. Então, muito do que eu desenvolvo hoje é em função disso, né? De quando pequeno, está sempre na volta dele, sempre tentando aprender alguma coisinha. E hoje eu mexo um pouco com arte também em função disso. Tá certo. O adesivo da Fundação Rebelo você encontra no site, lagoatv.com.br.meuingresso. Esse adesivo medindo 10 por 6, é o tamanho do adesivo, e que você vai colaborar com a Fundação Rebelo e com a construção desse projeto que visa incentivar e manter viva a cultura do nosso grande artista tapense, Silvio Rebelo. O adesivo está à venda no site, lagoatv.com.br.meuingresso e você compra pelo valor de R$ 5,00. Colabore e também compartilhe a cultura tapense com esse pequeno adesivo da Fundação Rebelo. Um pequeno gesto seu pode ser muito para o futuro da arte tapense. Sussos da imensidão das águas Desenhos de algodão Azul, azul Cobriso, pele Lábios, cristais, verão 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 Obrigado.